A imagem de uma câmera de vídeo monitoramento da loja mostra a ação do indivíduo. Com o apoio de um fio, ele consegue derrubar o mostruário da loja e furta uma camiseta e uma corrente por baixo da porta. Porém, após a ação, ele fugiu, mas não demorou muito tempo, ele foi preso pela guarda municipal. De acordo com informações, o homem possuía diversas passagens por furtos e roubos aqui na cidade. Inclusive, no momento em que ele foi preso pelos guardas municipais, ele foi pego com a camiseta que teria sido furtada do estabelecimento. Ele foi conduzido à sede da 8ª Subdivisão Policial e na delegacia, a vítima reconheceu os objetos furtados. Ele permanece preso à disposição da justiça. A informação foi postada num grupo integrado que nós temos na cidade. É um grupo onde envolve todas as forças de segurança. E, a partir dessa informação que chegou para a equipe, a gente passou a intensificar o patrulhamento na área central e nas imediações, visto que, possivelmente, o autor estaria na região. E, logo após o patrulhamento, foi localizado o suspeito, né? E foi acionado a proprietária da loja. E ela reconheceu o produto dela, que foi furtado, sendo uma camiseta que o mesmo já estava utilizando ela. E, assim, ela resolveu representar contra o mesmo. Sendo assim, o mesmo foi encaminhado para a delegacia e tomado as devidas providências. Ele já possuía a passagem pela polícia? Era conhecido no meio policial, não? Sim, ele já foi preso anteriormente, inclusive pela guarda municipal. E é um velho conhecido das forças de segurança do município. E pratica diversos furtos durante a madrugada também. Sendo assim, a gente conseguiu recuperar o produto furtado. E está encaminhando o mesmo para a delegacia em menos de 24 horas do furto. E no momento que ele foi pego, você estava comentando que ele estava já utilizando a camiseta que ele tinha furtado, é isso? Sim. No ato da abordagem, ele estava entrando num local também conhecido pelas equipes policiais do município. Um local ali visto de prostituição, certo? E aí, assim que ele viu a equipe, ele tentou adentrar no local, mas o mesmo foi contido ali pela equipe. E a gente obteve o êxito em estar recuperando o bem da proprietária, que ficou muito grata, por sinal. Agradeceu a equipe, agradeceu a instituição. E o mesmo foi encaminhado e apresentado à autoridade policial. E aí, o mesmo foi encaminhado.